Oi meninas, meninas, olha só, acabei de abrir minha caixa. Gente, olha só o que veio lá da lojinha da JD Artesanatos. Veio esse molde, ó, tem o molde de ovo, da colherzinha, da tábua e da luvinha. Veio também esse aqui, é o molde universal pra fazer bonequinha, ó, é o corpinho, a perninha, a cabeça e o bracinho. Esse molde maravilhoso de letras, que é o de alfabeto. Veio também o cortador de cerquinha pra fazer nos potes. Gente, isso aqui, ó, agiliza muito o trabalho da gente. Ejetor de flores em três tamanhos e decorado. A flor já sai decorada, meninas, olha que praticidade. Isso é JD Artesanatos, menina. Olha só, o cortador de coração, de todos os tamanhos, gente, cortador de coração, olha isso. Tem, ó, gente, cortador redondo liso e de babado. Em um só cortador você tem o liso e o de babado. Tem também o quadrado, olha o quadrado de babado e aqui liso. Olha quantas peças tem aqui, de vários tamanhos. Tem também esse, que é daqueles bonequinhos, ó, que legal. De flores. Esse aqui eu tava muito querendo pra fazer umas flores que a Joana ensinou. Veio também, ó, apliques em EVA. Olha só também, meninas, veio os olhinhos. Olhinhos lindos, olha só. Olhinhos de vários tamanhos. Se eu soubesse que esses olhinhos iam chegar hoje, eu não tinha feito aqueles pintados que eu fiz ontem nas minhas vaquinhas. E também chegou, meninas, essa caneta maravilhosa, ó, que a Joana Dark usa pra fazer os cílios. Amei essa caneta. Vou usar ela hoje pra fazer a sobrancelha e o cílio dos meus bichinhos. Então é isso, meninas. Aproveitem vocês e vai lá na lojinha da JD Artesanatos e faça já o seu pedido.